Uma blitz completamente diferente do que você está acostumado. Desta vez, juntamente à Prefeitura de Rio Bonito, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, decidiram fazer uma blitz de conscientização para os motoristas. A gente tem uma preocupação, acho que tanto institucional com a Guarda Municipal, que é instruir o nosso guarda. E esse tipo de instrução eu quero trazer para a rua também no trânsito. E como o Maio Amarelo é um mês do que é, celebrado a responsabilidade no trânsito contra o acidente, para que a gente possa nos educar, é ter o cuidado, o cuidado com o outro, que isso é muito importante, que faz fazer isso com a gente um trânsito mais seguro e que a gente possa ter mais tranquilidade no trânsito. Não só dentro da nossa cidade, mas também nas estradas, que a gente possa reduzir o índice de acidentes também. A pessoa chega aqui, é educada, leva o flóer para casa, assiste os vídeos, come uma salada de fruta com a gente, bebe um guaraná. Então, eu acho que é uma forma inusitada, que eu acho que as pessoas não esperavam isso. Mas a gente está aqui também para passar educação e responsabilidade no trânsito, com certeza. O importantíssimo é que a gente está sempre reafirmando. Use o cinto de segurança, use capacete, obedeça as sinalizações de trânsito, porque é a única forma que nós temos, e toda a sociedade tem, de reduzir o número de acidentes de trânsito. Música 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 Música